Esse daí é o famoso precoce Esse é o famoso precoce O cara quer jogar o bagunho um dia que nem O cara quer jogar o bagunho 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 Obrigado. Cara, sinceramente eu não sei porque essa mina não pode grudar nas videiras, qual que é a lógica disso? Como é que é o idiota que tá falando isso agora? A luta que está naquele pátio. Podemos usar as vinas para chegar lá e então fazer a caminho. Faz a caminho para o que? Vamos descobrir. O resto. É o Alchemist. Acho que acabamos perdendo o caminho aqui. Se não se manter em cima da corrupção, vamos perder mais do que isso. E assim, vamos lá. Vamos. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Não se derrubar os seus cavalos. Vamos lá. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma